E aí povo do YouTube, queria mostrar aqui pra vocês algumas fotos de diferentes fases da minha vida para mostrar pra vocês que é perfeitamente possível alcançar os mais variados resultados possíveis com um pouquinho de conhecimento, não precisa ser nada de extraordinário não, sobre como o nosso corpo funciona. Olha só como eu já variei minha composição física ao longo desses anos. Essas fotos são desde quando eu tinha 24 anos até hoje que eu tenho 33. Eu tenho 1,77 de altura e atualmente eu tenho 78 quilos. Então o negócio é o seguinte, eu vou passando aqui as fotos e vou comentando o que eu fiz pra chegar em cada uma dessas etapas e o que eu tava fazendo também nessa época da minha vida. Essa daqui é quando eu tinha uns 23, 24 anos e era totalmente sedentário. Vocês podem perceber aqui que eu tenho uma tendência mais ectomorfa, mas como é muito difícil achar um indivíduo que tem aquele biotipo puro, um ectomorfo puro, um mesomorfo puro, um endomorfo puro, a minha predominância é ali no tronco que é mais ectomorfo. Eu acho que nos braços e pernas eu sou mais mesomorfo, talvez até mais endomorfo nas pernas, porque minhas coxas sempre tiveram a tendência de ser meio grossinhas, meio desproporcionais mesmo ao meu tronco. É um negócio meio estranho, mas cada um com seus problemas genéticos, não é mesmo? Todo mundo tem um ponto que é mais forte e um ponto que é mais fraco, isso é normal. Voltando aqui para a foto, menos de 25 anos, sedentário, esportes esporádicos, coisa de final de semana, comendo qualquer coisa também, inclusive. E aí esse é o resultado de um estilo de vida desse jeito, refletindo nesse tipo de corpo. Vamos para a próxima. Essa daqui é com 25 anos já, quando eu comecei a frequentar a academia. Fazia lá o treininho que o professor passava, ele também não prestava muita atenção, eu fazia do jeito que eu queria as coisas mesmo, comia qualquer coisa que botasse na minha frente, não tomava suplemento nenhum, e o resultado é um corpo assim. Isso aí se promulgou por um bom ano ou mais até, até que eu comecei a ter mais noções de treino e dieta, muito influenciado por amigos também, porque a galera estava passando os 25, tinha que frear o embagulhamento da pessoa. Pessoal, todo mundo começou a ter mais essa consciência de fazer mais uma alimentação melhor, ter um treino mais adequado, tudo, porque tinha que parar esse processo aí de mergulhamento da pessoa, não podia continuar do jeito que estava não, senão era a ladeira abaixo. Aí começa a pesquisa, né? Você vai pegando um conselho de um, vivendo uma coisinha de outro, começa a ler um livrozinho sobre o assunto, ver uns vídeos na internet, e aí finalmente você se compromete com um programa de treinamento, com as coisinhas já mais certinhas, um planejamento mais certinho. Enfim, você traça um plano minimamente razoável e com objetivos sólidos. Nessa foto aqui eu estava com uns 26 ou 27 anos e 62 quilos, eu não tinha nada de gordura no corpo praticamente, mas treinava com o mesmo peso que meus amigos que estavam pesando 80 quilos. Mas eu não vou dizer que foi bom nem que eu faria de novo. Olhando em retrospecto, é claro que não era exatamente o que eu deveria ter feito, com a bagagem que eu tenho hoje em dia, se eu chegasse para mim e voltasse para o passado, eu daria outros conselhos, mas foi bom na época, porque me deu uma adesão muito grande ao mundo fitness. Ter um objetivo certo, um plano certinho para se seguir, foi algo muito bom e valeu muito a pena para mim na época. Mas tinha problemas, era uma dieta com ausência de gorduras, o carboidrato ia diminuindo com o tempo, tinha bastante parte aeróbica, cargas altas também, um volume de treinamento intenso com muitas repetições. E hoje em dia eu faria definitivamente coisas diferentes, mas como eu disse, a adesão foi muito legal, eu estava com o objetivo e mente focado e tive um resultado legal. Mas como eu disse anteriormente, foi muito legal para a minha adesão, eu fiquei feliz com resultados, eu nunca tinha chegado nesse nível de definição na minha vida, então foi um negócio legal, os resultados você via semana após semana acontecendo, então foi ali que a adesão realmente pegou para mim. Não me arrependo muito não. Próximas fotos. Essas fotos aqui já são quando você entra na neira do bulking cutting, bulking cutting o tempo todo. Ganha massa, depois perde gordura, ganha massa, depois perde gordura. Era uma época que eu fazia um bulking sujo, porém fazia o cutting limpo. Ou seja, tinha muito consumo de porcaria e praticamente nenhum aeróbico quando eu estava no bulking, e na fase do cutting eu comia limpo e metia, arregaçava no aeróbico. Já essa foto aqui é quando eu fiz um bulking limpo e com aeróbico, para ver se eu tentava crescer seco. Eu diria que eu fui razoavelmente bem sucedido, eu diria que talvez estava nos 15% de gordura corporal aí, pisando quase 90kg, que até hoje é o meu recorde pessoal, eu diria que foi razoavelmente bom. O problema é que era complicado manter aquela quantidade de calorias consumida e ficar seco, eu não conseguia ficar grande, mas não conseguia ficar seco. E era difícil também ingerir aquela quantidade de calorias diariamente, o meu corpo não estava acostumado também a toda aquela massa nova, era difícil manter aquele patamar. E aí entrou trabalho, entrou viagem também, e aí quando você está lá sempre na crista da onda é que acontece as coisas, né? Aí um passo para frente e dois para trás. Não chegou a ser dois para trás, mas você fica um pouco frustrado, né? Quando as coisas não saem do jeito que você espera. E aí fui para o saco. Aí eu fui buscar um visual um pouquinho mais estético. Essa daqui foi no carnaval de 2017, um pouco antes de eu começar a viajar o mundo. E aí foram uns bons 10 meses que eu meio que joguei realmente nutrição, exercício também para o alto. E só agora mais em abril de 2018, que eu voltei realmente a ficar sério na minha vida fitness de novo. Nessa foto aqui eu estava fazendo tudo bem direitinho, treino, dieta, estava tudo em dia. Quase em dia, 80%, 90%. Carnaval, né, gente? Vivi a vida. Eu vejo toda essa bagagem, todas as transformações que eu já passei. E aí faz você repensar algumas neuras que você tinha, né? Botar as coisas em perspectiva. Por exemplo, vale a pena ser o maior cara da academia? Eu pensava assim, pô, ficar gigante naquela época que eu estava fazendo bulking limpo. Pô, eu estava com quase 90 quilos, forte pra cacete, mas, porra, as calorias, porra, a ingestão diária de comida era um sufoco. Para bater os macros, estava parecendo um strongman, o abdômen estava como? Quase não aparecia, aquela pancinha chegando antes de mim nos lugares. Aí você reavalia. Qual o seu objetivo? Para mim, hoje em dia eu busco mais um físico mais estético. Ficar bem na foto. Não preciso mais ser aquele cara gigante, ter o 45 de braço. Até porque quando eu estava com o 45 de braço, eu estava com aquela pança, chegava antes de mim nos lugares. De camisa até fica legal, porque você fica grande e tal, mas tem aquela inevitável hora de tirar a camisa e todo mundo vê que você está com aquela pancinha, né? Inclusive, às vezes, quando você está sentado de um jeito mais estranho assim, ela já fica ali protuberante, marcando a sua presencinha. Então, na minha opinião, esse negócio de viver o fitness 100%, 365 dias por ano, é para poucos. Quem realmente trabalha com isso? Quem é atleta? Quem tem uma paixão incondicional pela aquela coisa? No meu caso, eu sou uma pessoa de várias paixões. Eu amo também viajar, explorar. E muitas vezes, essa paixão é incompatível com a minha outra paixão do fitness. Tiveram vezes que, por exemplo, eu passei uma semana mergulhando numa ilha da Tailândia. Lá não tinha muita estrutura para nada, tinha que comer o que tinha na ilha, refeições anonimitadas. Já acampei muito também, você vai com a comida contadinha, não dá para você ficar batendo seus macros de proteína. Muitas vezes, você vai estar no déficit calórico mesmo. Não tem jeito. Até a questão dos exercícios. Tem períodos da sua vida que é difícil você achar tempo. Você acorda cedo, trabalha, tem que fazer coisa o dia todo. Então, é complicado você achar o tempinho para fazer exercício. Você já está dormindo pouco por noite, vai tirar tempo de onde? Tem vez que eu estava viajando, meu dinheiro estava acabando, a única coisa que eu tinha dinheiro para comprar era fast food. Comi aí, porra, McDonald's, Burger King quase uma semana, que era só o que eu tinha dinheiro para comer. E eu fiz tudo isso feliz da vida, sem me preocupar se eu emagrecer, engordar, o que quer que fosse. Por isso que eu sou fã de programas de treinamento de curto prazo. Quando é para a gente voltar e ficar em forma, a gente volta. Quando é para passar um tempo barango, a gente passa. Mas você tem que aproveitar as oportunidades que a vida te oferece. E não se preocupar nem um segundo com isso. ter um shape maneiro, ir para a academia, se alimentar bem. É legal, mas tudo tem uma hora. Tem horas que você realmente precisa fazer outras coisas. Vai viver a vida. Nem todo mundo é atleta profissional. A gente não precisa estar nessa neura 100% do tempo. E sempre dá para correr atrás do prejuízo se você sabe manipular o seu corpo. Isso demanda tempo, conhecimento, experiência para você conhecer o seu corpo e saber como ele vai reagir durante esses diversos cenários diferentes. É isso, gente. O importante é saber que tudo é fase. Aprenda a manipular o seu corpo. Aqui no canal tem vários vídeos de dieta, treino, nutrição para vocês terem essas ferramentas para saber como vocês vão fazer isso. Tem também o canal do... O canal não. O site do Super 12 que lá tem já o conjunto todo de informação fechadinho lá se não precisa ficar catando um vídeo ou outro que nem aqui no canal. Vai lá no site do Super 12 que tem um programa completo de transformação corporal em 12 semanas. Vai ser muito útil para você. Tem calculadoras, fichas de treino, como se alimentar a coisa toda lá. Recomendo. Dá uma passadinha lá que é tudo mais concentrado, que nem aqui no canal que você tem que às vezes ficar catando um vídeo ali e outro ali e não sabe direito onde é que as coisas estão. Lá está tudo concentrado, fechadinho, bonitinho para você. E tudo de graça, hein? E sejam felizes. Tem hora que seu corpo vai estar menos estético, tem hora que ele vai estar mais estético. Fato da vida. Aceita, gente. Obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal. Tem muita coisa boa aqui que você pode explorar. Deixe aquela curtida no vídeo também. Ative o sininho das notificações e, por favor, curta e compartilhe o vídeo com seus amigos. Galera, mais uma vez, obrigado pelo fortalecimento. Até a próxima.